Família, uma ótima noite pra você também e pra você que está conectado com a gente online através do Anglicana Comunhão, nosso canal do YouTube. Aproveitar pra mandar um abraço muito especial pra nossa irmã Fátima Ramalho, ela que é mãe do reverendo Ramalho. O Telmo que tá aí com toda a sua família online conosco. Sadraque diretamente lá de Maceió, forte abraço pra você meu lindo. A Nilça tá aqui com a gente também, Naís e Alencar. Quem mais tá com a gente? Dilene Gonçalo, Deus te abençoe. A nossa querida doutora Divânia Galindo, que também aniversariou essa semana. Deus seja louvado através da sua vida. Cris, beijo pra você, pra Del. Inclusive a irmã Yara tá com a gente também online. Deus te abençoe, preciosa. Uma das fundadoras dessa igreja, a Camis e o Vamberto Pereira. Deus abençoe todos vocês, obrigado pela participação de vocês online, através dessa transmissão. Foi o empresário e inventor norte-americano, Thomas Edison, ele que inventou a lâmpada. Foi ele quem disse, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. O grande problema do ser humano é começar e não terminar. É no meio do caminho desistir, deixar para trás. Eu sei que chutar o pau da barraca, eu sei que jogar tudo pro alto, eu sei que desistir pode parecer mais fácil. Mas nem sempre o que é mais fácil, será mais assertivo, diante dos planos que Deus tem pra sua vida. Escute bem, a grande fraqueza do ser humano está em desistir. Está em largar de mão, porque o sucesso é a perseverança, é decidir continuar quando muitos param no meio do caminho. Quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Nós iniciaremos aqui na igreja a nossa quaresma. Teremos inclusive na quarta profética, queima de pecados, unção com óleo, ministração com cinza, onde nós estaremos nos consagrando para os próximos 40 dias. Nessa quaresma, que nós iniciaremos quarta-feira agora, nós teremos 40 dias na palavra. Serão 40 dias imersos na Bíblia Sagrada, em Jesus, que é o Logos, que é a palavra viva do céu aqui na terra. E para nos prepararmos para essa quaresma, quarta-feira, teremos um tempo muito precioso aqui na igreja. E hoje, domingo que antecede a quaresma, nós decidimos então ministrar uma mensagem que nós chamamos de fora de série. E o tema dessa mensagem, que é algo que Deus tem falado fortemente ao meu coração, é decida ser maior do que a sua fraqueza. Todos nós temos fraquezas que muitas vezes nos impedem de crescer, de galgarmos, de vencermos, de realizarmos, de conquistarmos, de alcançarmos o favor de Deus. Então a questão é, quais são as suas maiores fraquezas? O que é que tem minado muitas vezes as potencialidades que o Criador reservou para você? Hoje eu quero trazer essa palavra de decisão, essa palavra de mudança, essa palavra que pode e vai transformar a sua vida. Se você crer nisso e você quer tomar posse dessa palavra do céu sobre sua vida, pegue sua mão direita, coloque no seu coração e repita comigo dizendo, Senhor Jesus, eu recebo essa palavra e que ela traga transformação sobre a minha vida. Amém. Para você ser maior do que sua fraqueza, em primeiro lugar, examine a sua vida pessoal. Sim, você precisa parar e fazer um check-up da alma. Você precisa se olhar no espelho da sua missão e começar a se perguntar, o que é que há em mim que precisa ser transformado? O que é que eu preciso mudar? É impressionante como exteriormente nós notamos tudo com muita facilidade. É o cabelo que precisa de uma hidratação, é uma roupa que precisa ser comprada, é uma modificação estética que precisa ser implementada. Exteriormente é tudo mais fácil, porque a gente olha, a gente observa e a gente quer mudança. Mas lembre-se, nada exterior vai mudar se tudo não começar aqui dentro, no seu interior. Então examine a sua vida pessoal, seus projetos de vida. Lembra, na virada do ano, você estabeleceu algumas declarações na sua vida, você traçou metas, você sonhou. Como é que estão os seus planos? Aquela dieta que você disse que ia fazer, está no caminho certo? Porque eu não sei se vocês sabem, mas amanhã é o último dia do segundo mês do ano. E de 12 já se foram dois. Isso quer dizer que nós precisamos agora fazer uma avaliação, mês a mês, e observar. Diante do que eu sonhei para 2022, diante do que eu creio que Deus tem para a minha vida, aonde eu já estou? O que eu já galguei? O que eu já conquistei? Nós estamos concluindo mais um mês, e no mínimo a reflexão sobre os nossos planos, nós precisamos, nesse momento, fazer. Veja que o autor sagrado, quando escreve Lamentações, no capítulo 3, lá no verso 40, Jeremias diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Você precisa fazer um exame, observar, olhar, por onde está o seu caminho, deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Porque às vezes um pequeno desvio, vai fazer toda a diferença. Isso me faz lembrar das Olimpíadas que teve no Rio de Janeiro, e uma das provas era nado, no mar aberto, e eles tinham que fazer um percurso longo, e tinha uma grande boia lá no fundo, e eles faziam o retorno e contornavam para um outro local. Nessa competição, chamava a atenção as imagens aéreas, porque se eu não me engano, era um australiano, ele abriu uma vantagem enorme sobre todos os nadadores. E ele nadou tanto, tanto assim, era uma coisa gritante, exorbitante. Ele estava muito na frente de todo mundo. O pequeno problema é que ele fez um pequeno desvio na rota, e aquele pequeno desvio a longo prazo, na longa trajetória, o fez ficar cada vez mais longe da boia. Só que ele estava tão longe de todo mundo, que mesmo distante, quando ele percebeu, ele começou a retornar, mas ele estava nadando mais rápido, ele estava gastando mais força do que todo mundo. E aí, quando ele decidiu retornar, todo mundo foi chegando junto dele. Só que todo mundo não estava tão cansado quanto ele. De modo que, quando fizeram o retorno e foram voltar, ele estava em primeiro lugar, disparadamente, foi o último a chegar. Por causa de um pequeno desvio. Às vezes, nós nos desviamos o mínimo que seja, mas a longo prazo, nós vamos ver a grande desgraça que vai acontecer. Não coloque limites onde Deus está te mostrando oportunidades. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, diante dos planos que Deus tem para a sua vida. E outra coisa, olhe para cá. Não abra mão dos planos do céu aqui na terra para você. Pare de querer controlar. Pare de ficar preocupado com a sua reputação. Não quero nem saber quantos likes eu terei. Eu quero saber quantos likes no céu eu receberei. Porque na terra eu posso ser cancelado. Na terra eu posso ser rejeitado. Na terra eu posso receber um dislike. Na terra eu posso perder seguidores. Mas eu quero saber o que é que Deus, o meu Pai Celestial, pensa sobre a minha vida. Examinar a vida pessoal é o primeiro passo para quem quer ser maior que sua fraqueza. Segundo lugar, peça ajuda de Deus. É impressionante como a gente pede ajuda a Deus e ao mundo. Na verdade é o mundo, porque a Deus parece que Ele é o último a ser recorrido. A gente confia em políticos, mesmo sabendo que suas promessas, a gente sabe o resultado. A gente confia no vizinho, a gente confia no líder, a gente confia no chefe, a gente confia em tantas situações. A gente confia no gerente do banco, a gente confia em diversas possibilidades. No amigo do vizinho, do primo, do cunhado, daquele que é muito conhecido, de uma pessoa que pode fazer. Não é assim? Mas parece que a gente esquece de confiar em quem realmente pode fazer todas as coisas. Que é o nosso Deus e Pai. O nosso Deus está disposto a nos ouvir, a nos abençoar. Hoje mesmo, o que é que nós precisamos fazer? É pedir pela intervenção do céu. Para de levar teu problema por Facebook. Para de ficar colocando nos grupos de WhatsApp da família. Para de ficar expondo as pessoas que não tem nada a ver com a tua história. leva para Deus, convoca o Senhor, clama ao Pai, e você verá o resultado. O texto sagrado nos diz, em Jeremias 33,3, disse o Senhor, clame a mim e eu responderei. Deus tem resposta, para o seu clamor. Então o que fazer? Clame, ore, rogue, peça, implore, confesse, chame, e você verá que Ele chegará. Inclusive, aproveitar o oportunidade que eu estou ministrando sobre isso, para dizer para vocês, que agora, sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, nós teremos a oportunidade, o privilégio, de fazer mais um investimento, será o semear da nossa segunda parcela do terreno. Essa segunda parcela tem um pequeno diferencial, além da parcela, ainda tem o valor do corretor. Então, se Linda fosse aferir minha pressão agora, certamente, ao tocar nesse assunto, ela dá uma aumentada, a jugular fica assim. Porque sexta-feira, nós precisamos fazer um pagamento, de 135 mil reais. Confesso em dizer, que nós ainda não temos. Mas até sexta-feira, nós teremos. Bom, já que você disse amém, em nome de Jesus, Senhor, eu confio em Ti, mas o Teu povo, é a resposta, da Tua intervenção. Então, se você ainda não, participa dessa campanha, em nome de Jesus, lá fora, compre um copo, invista, ajuda e entre. São dez parcelas, não importa o valor, não tem muito, não tem pouco, tem a participação, ou a não participação. E quando você participa, você está dizendo, eu faço parte, eu sou família, eu estou junto nessa causa. Então, por favor, se você ainda não está, se inscreva hoje, nós teremos pessoas lá fora, da nossa equipe pastoral, prontos para já te cadastrar. Por favor, participe, dê uma resposta. Dos 100% que nós precisamos todo mês, nós já chegamos a 30% do valor. 30%. E nós queremos muito chegar a 100%, para a gente não estar com essa angústia, com essa preocupação, com esse medo. Então, nós queremos muito contar com você. E hoje, eu clamo ao Senhor, para que Ele traga a resposta, porque em toda a nossa história, de 22 anos de igreja, nós nunca atrasamos um pagamento, nunca atrasamos um aluguel, nunca atrasamos uma parcela sequer, e em nome de Jesus, eu declaro, esse ano não será diferente. O homem foi tão fraco, que agora eu comecei a me preocupar, com o que eu acabei de declarar. Não vamos atrasar. Aleluia. Então, esse é o momento gênero, estou brincando. Abra seu coração, e diga hoje mesmo para Deus, Senhor, me ajude. Para sermos maior que a nossa fraqueza, examine sua vida pessoal. Segundo, peça a ajuda de Deus. Terceiro, pare com essa vitimização. Ó vida, ó céu, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem muita gente que fica assim, está vendo, tinha que ser comigo, comigo nada dá certo, eu nunca consigo, relacionamento quebra, olha só, meu sonho é frustrado, meus planos não são realizados, eu estudo e não passo, eu nunca chego lá. Pelo amor de Deus, gente, eu não aguento gente assim. É gente para baixo, é gente negativa, é gente que puxa você, é gente que suga a sua alma. Você fica perto de uma pessoa dessa, você sai seco, é impressionante. Você fica com vergonha de dizer uma coisa boa, porque a pessoa só tem coisa ruim. É impressionante o negócio. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus, mas lá fora pode ser que vocês conheçam alguém que seja assim. Eu sei que a gente aprendeu aqui, domingo passado, sobre os reclamadores que são vítimas da sua história. Lembram? Os reclamadores e os transformadores de realidade. Nós falamos sobre aquele dez espias que só faziam reclamar. Lembre-se que nós estamos firmes no propósito, sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Todos comigo, vamos lá? Sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Mas o bem da verdade é que muitas vezes a reclamação parece brotar no nosso coração. Mas nós não seremos reclamadores, não vamos ficar se vitimizando, não vamos ficar no coitadismo. Nós seremos aqueles que vamos transformar. Não se vitimize por ser negro, branco, pobre, rico, mulher, jovem, alguma deficiência, por ser crente. Pare de se vitimizar. Tem gente que se vitimiza por causa da sua altura, por causa do seu peso, por causa do seu nome. E aí fica muitas vezes, sabe, com essa mágoa no coração e sempre se colocando como uma pessoa à margem, de segunda categoria. Escute isso. Você é único, você é especial. Deus te fez assim como você é e Ele tem planos incríveis para você, que é assim do jeito que você é. Então se veja como alguém, não com medo dos traumas ou preconceito, mas como alguém especial. Seja o construtor do seu amanhã. Pare de ficar se colocando dentro de uma cova em que você mesmo cavou. E parece que já quer ser sepultado. A Bíblia Sagrada, Salomão nos diz em Provérbios 19, 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Cuidado com essa insensatez que está te lançando para uma situação ou para um ambiente que não te pertence. Não é para isso que o Pai te criou. Não é esse lugar que você foi chamado para estar. Então, se posicione e vença. Vença essa fraqueza que está tentando te derrubar. As suas cabeçadas, na grande maioria das vezes, são pela sua própria insensatez. e não pela culpa de Deus ou das pessoas. Porque é muito fácil a gente culpar o outro e não se colocar como parte da responsabilidade do que aconteceu. Quando Adão caiu, responsabilizou Eva e Eva responsabilizou a serpente. E essa é a tendência humana. Não seja vítima de ninguém. A vida é muito grande para ser vivida de forma tão pequena. Então, para você ser maior que a sua fraqueza, examine sua vida pessoal. Peça a ajuda de Deus. Pare com essa vitimização. E quarto e último lugar, fortaleça seus relacionamentos. Gente, relacionamento é a chave para a conquista, para a superação, para a sua vitória. relacionamento é algo tão importante que quando Deus criou o homem, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Pegou? Deus não quer que ninguém viva sozinho. Você ficar solitário numa torre de mafim, numa ilha isolada, não é para isso que Deus te criou. Nós vamos entender a importância dos relacionamentos. Veja, para você ser concebido, houve um relacionamento da sua mãe com seu pai. Para você nascer, houve um relacionamento da parteira com a sua mãe, ou do anestesista, do obstetra. Para você andar, aprender a ler e escrever, houve um relacionamento dos pedagogos, dos educadores. Para andar de bicicleta, um relacionamento talvez com seu pai, com alguém que te ensinou. Veja que na vida, relacionamento é a grande chave para a conquista, para a resposta de tantas perguntas que a gente tem. Relacionamento é algo tão forte que até quando a gente morrer, a gente precisa ter relacionamento com alguém que é para poder carregar o caixão. No mínimo, quatro pessoas. E dependendo aí da unção, precisa de um em seis. Relacionamento é tão impactante que até para a eternidade você tem que ter relacionamento com o diabo para ir para o inferno ou com Jesus para ir para o céu. relacionamento. A vida, ela passa pelos relacionamentos. E por detrás do sucesso de uma pessoa, existem sempre bons relacionamentos. A Bíblia diz as boas companhias, elas fazem a diferença e as más companhias corrompem. Nós precisamos entender a importância de relacionamentos porque relacionamentos destrutivos trazem a derrota. Tem amigos para sempre, amigos de Jesus. Gente que é mais amigo de Jesus do que dos conchavos, do que de situações. não pessoas oportunistas, mas pessoas que têm princípios. Eu acho isso interessante porque em Eclesiastes capítulo 4 verso 9, acompanhe comigo o texto sagrado. É melhor ter companhia do que estar sozinho, veja. É claro isso. Então é melhor ter companhia do que estar só, porque é maior recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cai, o amigo pode ajudar a se levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Percebe a importância do relacionamento? Porque se você não tiver alguém que de fora diga algo que você não consegue ver, como é que você vai evoluir ou crescer? Sabe aquela pessoa que eu costumo dizer do amigo do alface? O que é o amigo do alface? É aquele que diz tem alface no teu dente. Você não tem como ver o alface no seu dente, mas alguém está te dizendo e glória a Deus, porque você não passa pela vergonha de ficar sorrindo, aquele sorriso verde, onde todo mundo quer rir, ninguém te coragem de dizer, mas o amigo que é amigo diz, tem alface no teu dente. Nós precisamos de alguém que ao se relacionar com a gente possa estar dizendo tem alguma coisa errada aí. Então seja exigente nos seus relacionamentos, porque se não, esses relacionamentos destrutivos vão trazer fraqueza para você. Você sabe que crente religioso que só pensa na religião em si, pode ter amizades ruins, destrutivas, negativas, mas quem é discípulo de Jesus não tem relacionamento. Sabe por quê? Porque se você pega uma camisa branca, limpa, e você coloca em um vaso sanitário, cuja pessoa tenha tido um desarranjo intestinal e tenha passado por ali, e só de quebra ainda tenha vomitado também, aquele cachorro quente, o milho verde está lá boiando. Eu acho que todo mundo já entendeu a mensagem. Pega a camisa branca e dá uma mexidinha lá. Não, mas mexe que você vai ver o odor subindo assim, dá uma mexidinha. Agora tira a camisa, a minha pergunta é o seguinte, a limpeza da camisa veio para o vaso? Não. Mas a sujeira do vaso veio para a camisa. Então pegue essa palavra. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado porque você está se sujando. Você está se permitindo ser contaminado. Há situações na vida em que sozinhos nós não vamos conseguir. Sucesso não pode ser a história contada por um cavaleiro solitário no palco. Vemos um culto como esse, uma bênção, manifestação do pai aqui na terra. Uma noite abençoadíssima, mas lembre-se, não é por causa do bispo que está pregando a palavra. É por causa dos acolhedores, é por causa do trânsito, é por causa do multimídia, é por causa de Rubens que está ali na iluminação, é por causa de Ricardo que está ali na transmissão, é por causa de James que começou hoje treinei no ministério como voluntário aqui na câmera, é por causa de cada um e de cada uma que intercede, que serve, percebe? Relacionamento, família que se une por uma causa, trazer a glória de Deus aqui na terra. Quando decidimos ser maiores do que as nossas fraquezas, examinando a nossa vida pessoal, pedindo ajuda de Deus, parando com a vitimização, fortalecendo os relacionamentos, nós recebemos então a cura para ajudar outros que ainda estão no caminho. Isso me faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando disse quem nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Percebe? você passa por algo porque Deus está te preparando para ajudar outras pessoas que vão passar pelo mesmo. São situações desafiadoras, difíceis, lágrimas são derramadas, a dor ela é sentida, o desafio ela é enfrentado porque Deus está te preparando para ajudar outras pessoas, para consolar outras pessoas. Repasse aos outros com amor aquilo que você recebe de Deus. Lembre-se, na visão cristã é assim, você recebe, você celebra e você compartilha. É por isso que eu creio que para sermos maiores do que as nossas fraquezas nós precisamos tomar uma decisão. E quando o Salmo vem caminhando aqui à frente eu quero contar para vocês uma história. É a história de um jovem que trabalhava na roça com seu pai ajudava todos os dias a arar a terra e ajudava com aquela agricultura local da casa dos seus pais. Aquela criança tinha um sonho, o sonho dela era poder ajudar de forma mais assertiva o seu pai e o sonho daquela criança era comprar um cavalo para o cavalo através do arado poder fazer o trabalho mais pesado e a família toda não ter que sentir tanta dor tanto cansaço. Aquela criança então começa a buscar possibilidades de recursos financeiros vai numa feira carrega a feira no carrinho ajuda pessoas faz trabalho de capinagem e aquela criança vai juntando dinheiro entra na adolescência e com todo o dinheiro que ela conseguiu juntar ela então vai à feira e diz hoje eu vou comprar um cavalo e esse cavalo vai ajudar a nossa família. Quando ele chega então na feira para comprar o cavalo ele percebe que com aquele dinheiro não dá para comprar um cavalo nem o pangaré ele conseguia comprar mas com pouco dinheiro que ele tinha juntado ao longo dos anos ele conseguiu comprar um burro um jumento e ele disse quem não tem cão caça com gato já que eu não posso ter um cavalo eu vou comprar esse jumento e comprou lá o burro e estava feliz da vida gente ele estava voltando para casa puxando aquele burro mas ele estava tão feliz tipo assim meu pai vai ficar orgulhoso de mim vai ajudar no trabalho da casa e vai ser algo incrível ele estava tão feliz mas no meio do caminho o jumento cai dentro de um buraco mas é um buraco grande e ele diz mas rapaz tu é jumento mesmo rapaz como é que tu cai nesse buraco e aquele menino fica indignado ele fica aflito ele não sabe como tirar o jumento do buraco ele não consegue tirar o jumento daquele buraco então ele vai chamar os seus amigos porque com os amigos pode ser que consiga passam corda fazem de tudo mas não conseguem tirar o jumento daquele buraco até que um amigo teve uma ideia brilhante a ideia foi esse jumento vai sofrer muito aqui vai levar sol vai levar chuva vai passar fome e ele vai morrer lentamente então vamos fazer o seguinte vamos enterrar esse jumento e o jumento olhando para aquele menino disseram ué o jumento aqui sou eu vocês querem me enterrar e é isso mesmo pegaram uma pá e decidiram então pegar areia e enterrar o jumento e quando jogaram a primeira pá de areia que caiu em cima do jumento aquele jumento indignado ele reagiu e areia caiu no chão então outra criança foi e jogou areia e o jumento reagiu e areia caiu no chão e rapidamente eles começaram a jogar areia no jumento e o jumento reagia e areia caia no chão e a partir do momento que areia caiu no chão o jumento começava a subir na areia e a mesma areia que era para ter enterrado aquele jumento porque ele decidiu reagir com a mesma areia que era para ter enterrado foi areia que tirou o jumento do buraco sinceramente eu não sei qual é o buraco que você tem entrado que você tem caído eu não sei qual é o buraco que você se encontra buraco nas suas finanças buraco nos seus relacionamentos buraco na sua vida buraco na sua existência você sente uma angústia você não tem propósito você fica triste você chora você não vê esperança porque você está dentro do buraco mas escuta o que eu tenho para te dizer muita gente vai ficar satisfeito com o que você está passando e ainda quer piorar tem muita gente querendo te enterrar tem muita gente querendo que você acabe definitivamente mas hoje eu vim aqui pregar essa palavra para declarar para você é tempo de decisão reaja você vai sair sim desse buraco em nome de Jesus se faz sentido para você fique em pé do seu lugar porque eu quero ministrar fortemente sobre sua vida o que você está fazendo o que você está fazendo em pé do seu lugar você vai sair